Foi muito boa, lugar muito bom, bom de correr, bom de acelerar. Um sábado, provas muito prazerosas de andar, com muita velocidade, provas que realmente exigiam um coração forte e acelerar pesado. No domingo, a prova já mudava um pouco de característica, prova já muito mais perigosa, com muita facilidade de ter acidentes. E tivemos um domingo muito árduo, de muito trabalho, muita emoção, muito difícil de completar. E o importante é que completamos, completamos bem, fizemos um tempo bom, estamos nos adaptando ao carro, o carro está evoluindo, nós estamos evoluindo, e o resultado foi muito agradável, muito bom. Bom ter completado, bom ter feito a primeira etapa do Brasileiro, e que vem a próxima, que vai ser Erechim, também aqui perto, e com uma prova bastante diferente dessa, mas que vai ser mais um passo importante pra equipe.